Leonardo Silva Revisor Leopoldo Revisor Leopoldo Muito boa tarde. Estou muito triste de não ter ganho impressora. É um prazer estar aqui convosco no TEDx. Eu, por acaso, vou começar com uma citação originalmente em inglês, mas eu prometo traduzi-la. Nenhum homem é uma ilha, disse o poeta John Donne, que Hemingway citou. E também nenhuma ideia cresce sozinha, e por isso eu fiz do meu o Sonho da Madalena, que também está aqui hoje, e juntas criámos a Cinequanon, uma revista de artes bilingue, em português e inglês, que agora pertence ao Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa. Da mesma forma que prossegui a minha ideia-sonho partilhando-a, partilho também aqui convosco aquilo que juntas concretizámos. A história do título começa quando termina a nossa licenciatura em Artes do Espetáculo. Em Amsterdão, onde concluímos a nossa licenciatura e o último semestre, importámos o nome de uma loja de cinema. Cinequanon con C. E querendo dar um pouco de vida à expressão original em latim com S, ligámos o primeiro vocábulo cine ao movimento, juntando o qua e o non. Ficou o movimento sem o qual nada se muda. Esta é a capa do último número, o segundo, e é por ela que vos convido a entrar nos diferentes mundos da cinequanon. Nas primeiras páginas há movimentos exteriores, de textos que nos chegam de outras paragens. São reflexões por fora, escritos sobretudo por artistas estrangeiros ou investigadores estrangeiros. Depois há movimentos académicos, que são estudos de quem ensaia as artes. Uma secção um pouco mais respeitadora dos padrões ensaísticos universitários, mas nem por isso muito engravatada. Depois temos movimentos interiores, são reflexões por dentro, de artistas, investigadores ou docentes portugueses. E finalmente há movimentos constantes de quem escreve sempre, no seu próprio espaço, de número em número. A coluna Quid Juris, que liga o direito às artes, escrita pelo Pedro Ramos Almeida, e a coluna Spoiler, escrita por Jorge Vaznante, que fecha a revista, cruzando de uma forma muito bem-humorada o cinema e a cultura popular. Se a Faculdade de Letras, onde agora estou e sou investigadora, tem vindo a alimentar o meu espírito crítico, do Instituto Superior Técnico ficou uma energia cinética incalculável e que não me deixa em repouso. Foi este o nosso primeiro impulso. Foi a força de mudar, a força de agir. E isto levou-nos a que, desde logo pelo título, ligado ao objetivo e ao objeto, que não quisemos que nada ficasse estático nem inerte, mas cinemático e dinâmico. Muito dinâmico. Aliás, eu mudo os slides, como vocês podem ver, e eu não tenho controle remoto. E por muito paradoxal que isto vos possa parecer, é isto que lhe dá coerência. Privilegiando textos, ou um conjunto de textos de caráter único. E sempre percorrendo caminhos de um espaço que sequer plural, nós assim conseguimos chegar mais longe e atingir um público muito mais vasto. Todas as artes vão cabendo, também. Mais ou menos interceptadas. E isso faz com que a revista também tenha um grande apetite omnivro. Viajando por diferentes mundos e diferentes artes, cedo percebemos que perdemos a noção das distâncias e das curvas dos grandes caminhos. Estamos constantemente em movimento e sempre à procura de novas paragens. Levámos a Cinequanon muito para além dos textos e dos mapas. E esta nossa revista é agora um sonho feito de papel. Muito obrigada. Obrigada. Devo ser ela sempre ali.